A1A, curva acentuada à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva acentuada à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A1B, curva acentuada à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva acentuada à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A2A, curva à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A2B, curva à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A3A, pista sinuosa à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de três ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A3B, pista sinuosa à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de três ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A4A, curva acentuada em S à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas, formando um S à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A4B, curva acentuada em S à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas, formando um S à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A5A, curva em S à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas horizontais sucessivas, formando um S à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A5B, curva em S à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas horizontais sucessivas, formando um S à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A6A, cruzamento de vias, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento de duas vias em nível. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A7A, via lateral à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma via lateral à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A7B, via lateral à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma via lateral à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A8, interseção em T, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma interseção em T. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A9B, bifurcação em Y, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma bifurcação em Y. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A10A, entroncamento oblíquo à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um entroncamento oblíquo à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A10B, entroncamento oblíquo à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um entroncamento oblíquo à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A11A, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de junções sucessivas contrárias, estando a primeira via lateral à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A11A, entroncamento oblíquo à direita, A11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de junções sucessivas contrárias, estando a primeira via lateral à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A12A, interseção em círculo, A12A, interseção em círculo, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma interseção em círculo rotatória, na qual a circulação é feita no sentido anti-horário. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A13A, confluência à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante da confluência de uma via à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A13B, confluência à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante da confluência de uma via à direita. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A14, semáforo à frente, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A15, parada obrigatória à frente, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um sinal R1 parada obrigatória. Observação, sinal usado quando não são atendidas as condições mínimas de visibilidade para o sinal R1. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A16, bonde, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de cruzamento ou circulação de bondes. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A17, pista irregular, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um trecho de pista com superfície irregular. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A18, saliência ou lombada, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de saliência, lombada ou ondulação transversal sobre a superfície de rolamento. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A19, depressão, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma depressão na pista. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A20A, declive acentuado, adverte ao usuário da via a existência adiante de um declive acentuado. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A20B, declive acentuado, adverte ao usuário da via a existência adiante de um declive acentuado. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A21A, estreitamento de pista ao centro, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de estreitamento da pista de ambos os lados. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A21B, estreitamento de pista à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de estreitamento da pista no lado esquerdo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A21C, estreitamento de pista à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de estreitamento da pista no lado direito. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A21D, alargamento de pista à esquerda, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alargamento da pista no lado esquerdo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A21E, alargamento de pista à direita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alargamento da pista no lado direito. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A22, ponte estreita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de ponte ou viaduto com largura inferior à da via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A23, ponte móvel, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma ponte móvel interrompendo a via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A24, obras, adverte ao usuário da via de interferência no tráfego devido à existência de obras adiante. Este sinal tem fundo e orla externa em cor laranja. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A25, mão dupla adiante, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alteração do sentido único de circulação para sentido duplo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A26A, sentido único, adverte ao condutor do veículo quanto ao sentido de circulação da via. Pode vir acompanhada de mensagem complementar escrita sentido único. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A26B, sentido duplo, adverte ao condutor do veículo quanto ao sentido de circulação da via. Pode vir acompanhada de mensagem complementar escrita sentido duplo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A27, área com desmoronamento, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de áreas sujeita a desmoronamento ocasionado por instabilidade no talude ou por obras. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A28, pista escorregadia, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho da pista que, em certas condições, pode tornar-se escorregadia. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A29, projeção de cascalho, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho ao longo do qual pode ocorrer projeção de cascalho ou outro material granular sobre a via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A30A, trânsito de ciclistas, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de pista ao longo do qual ciclistas circulam pela via ou cruzam a pista. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A30B, passagem sinalizada de ciclistas, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de faixa sinalizada para a travessia de ciclistas. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, adverte ao ciclista e ao pedestre da existência adiante de trecho de via com trânsito compartilhado na mesma pista, acostamento, canteiro central ou calçada. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A31, trânsito de tratores ou maquinaria agrícola, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de local de cruzamento ou trânsito eventual de toda espécie de tratores e máquinas agrícolas. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A32B, passagem sinalizada de pedestres, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de via com trânsito de pedestres. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A32B, passagem sinalizada de pedestres, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A33A, área escolar, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de via com trânsito de escolares, sinal utilizado nas proximidades de área escolar ou em trechos de via que compõem o percurso de escolares. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A33B, passagem sinalizada de escolares, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres com predominância de escolares. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A34, crianças, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de área adjacente utilizada para o lazer de crianças, parques, quadras de esportes, jardins e etc., quando essas forem próximas à via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A35, animais, adverte ao condutor do veículo da possibilidade de presença adiante de animais na via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A36, animais selvagens, adverte ao condutor do veículo da possibilidade de presença adiante de animais selvagens na via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A37, altura limitada, adverte ao condutor da existência adiante de restrição de altura máxima do veículo com ou sem carga. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A38, largura limitada, adverte ao condutor da existência adiante de restrição de largura máxima do veículo com ou sem carga. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A39, passagem de nível sem barreira, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento com linha férrea em nível sem barreira. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A40, passagem de nível com barreira, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento com linha férrea em nível com barreira. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A41, cruz de Santo André, adverte ao condutor do veículo da existência no local de cruzamento com linha férrea em nível. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A42A, início de pista dupla, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de pista em que os fluxos opostos de tráfego passam a ser separados por um canteiro ou obstáculo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A42B, fim de pista dupla, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de pista em que os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro ou obstáculo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A42C, pista dividida, adverte ao condutor do veículo da existência de uma via onde os fluxos de tráfego de mesmo sentido de circulação passam a ser divididos por um canteiro ou obstáculo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A43, aeroporto, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de aeroporto ou aeródromo próximo à via. Sinal utilizado sempre que aeronaves voando a baixa altura possam causar reações inesperadas que comprometam a segurança dos condutores de veículos. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A44, vento lateral, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trechos de via ao longo do qual ocorre frequentemente vento lateral forte que possa comprometer a estabilidade do veículo, representando o risco à segurança dos usuários da via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A45, rua sem saída, adverte ao condutor do veículo da existência de via sem continuidade. Sinal utilizado na entrada de via sem interligação com outras, onde os veículos que nela entrem necessitem executar manobra de retorno para voltar à via de origem. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A46, peso bruto total limitado, adverte ao condutor da existência adiante de restrição de peso bruto total máximo do veículo. Sinal utilizado sempre que as características da via não permitam o trânsito de veículos com peso bruto total superior ao indicado. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A47, peso limitado por eixo, adverte ao condutor da existência adiante de restrição de peso limitado por eixo do veículo. Sinal utilizado sempre que as características da via não permitam o trânsito de veículos com peso limitado por eixo superior ao indicado. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A48, comprimento limitado, adverte ao condutor quanto ao comprimento máximo permitido ao veículo ou combinação de veículos para transitar na via ou pista. Sinal utilizado sempre que as características da via não permitam o trânsito de veículos com comprimento superior ao indicado.